Ele não vai te dar o mesmo amor Ele não vai conseguir te fazer feliz Ele vai tentar te fazer esquecer de nós Mas eu tenho teu coração, tua vida E quando as coisas não me deram certo Sei que te vais lembrar de mim Eu sei que não és perfeita Mas tu foste feita para mim Dizer que estou bem sem ti Que tu estás bem sem mim Não acredito que chegou ao fim Dizer que estou bem sem ti Que tu estás bem sem mim Não acredito que chegou ao fim Não acredito que você está pensando Por amor Aceitei os teus erros Lutei com meu ego Por amor Fiz de aceitar mentiras Mas quando tu saias por amor Não desisti de nós Por amor Sempre acreditei E quando as coisas não me deram certo E quando as coisas não me deram certo Sei que te vais lembrar de mim Eu sei que não és perfeita Mas tu foste feita para mim Dizer que estou bem sem ti Dizer que estou bem sem ti Não acredito que estou bem sem ti Porque eu pensei que estou bem sem ti Eu sei que não são perfeita A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.